Olá, eu sou o Carlos Schaefer e esse é o canal Corre Professor! Hoje é domingo, dia 29 de setembro, terceira rústica Zafari e SESC. Fazendo o meu aquecimento em grande companhia com o Sandro, fisioterapeuta de primeira. E aí, Sandro! Bom dia, pessoal! Boa prova a todos! Corre professor! Vai tá parceria! Corre professor! O pessoal já está aquecendo. Faltam 30 minutos para começar a prova. Uma prova com subidas. Um circuito bastante difícil. 6,4 quilômetros. E aí, Sandro! 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 Contrava! Vamos lá! Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí 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 E aí